Pare para refletir, e você percebe que sua situação financeira poderia se beneficiar de um aumento. Está cansado de ver suas contas se esvaziarem lentamente, afastando-se da sua vida e deixando um questionamento se algum dia conseguirá superar essa situação. Bem, tenho ótimas notícias para você. Fazer uma pequena mudança pode transformar completamente sua relação com o dinheiro, levando-o a alcançar um novo nível de energia, um magnetismo que atrai mais dinheiro do que você jamais imaginou ser possível. Mas não acredite apenas nas minhas palavras. Dou a você a oportunidade de experimentar. Testemunhei que isso funcionou maravilhosamente para inúmeras pessoas, e estou aqui para compartilhar isso com você hoje. Antes de nos aprofundarmos, por favor, faça-me um favor. Clique no botão de inscrição e ative a campainha de notificação. Hoje estou aqui para compartilhar um método poderoso para atrair riqueza, uma ideia crucial capaz de mudar a maneira como você lida com o dinheiro. O dinheiro é especial, pois é uma necessidade diária, e muitos de nós realmente se importam com ele. No entanto, a grande lição aqui é não se apegar demasiadamente a ele. Se deseja um futuro financeiro melhor, considere este experimento interessante com árvores. Ao plantar duas árvores, uma recebendo muita atenção e cuidado, enquanto a outra é deixada sozinha, a que recebe atenção excessiva, pode crescer menos do que aquela tratada de maneira mais equitativa. É uma lição poderosa sobre os efeitos de se apegar demais. E o mesmo se aplica ao dinheiro. Quando enfrentamos uma situação financeira difícil, é difícil não se deixar levar emocionalmente. Hoje vou fornecer ferramentas para desenvolver um sentimento de abundância financeira. Quanto mais você pensar positivamente sobre o dinheiro, mais dinheiro poderá atrair para a sua vida. É crucial entender por que isso funciona. Nossas mentes são programadas para nos manter seguros. Se algo parece doloroso, nossas mentes o afastam ou sabota inconscientemente. É o que chamamos de autossabotagem. A chave está em não se apegar demasiadamente ao dinheiro e sempre conectá-lo a pensamentos positivos. À medida que crescemos, desenvolvemos uma visão mais negativa do que positiva sobre o dinheiro, não porque o dinheiro seja ruim, mas porque pode ser desafiador quando não há o suficiente. Mesmo se você deseja mais dinheiro, seu subconsciente pode impedir isso, pois o vê como um problema, algo que causa dor e é um inimigo. Supere esse desafio construindo uma mentalidade de pensamento positivo sobre o dinheiro. Aqui está a grande verdade. Você não recebe apenas o que deseja na vida, mas torna a realidade o que acredita profundamente. A vida funciona com base no que você realmente acredita, não apenas no que deseja. Estou falando de perceber que seus desejos sozinhos não farão as coisas acontecerem. É sua crença profunda que torna seus sonhos realidade. Sim, é sua crença que é a chave. O que você acredita molda sua realidade, não apenas seus desejos. Agora vamos abordar uma parte importante da vida, o dinheiro. É hora de mudar como você se sente em relação a ele. Hoje vou mostrar um método. Quando você sair, coloque seu dinheiro em uma bolsa ou caixa, como costuma fazer. Entenda que se você já teve problemas com o dinheiro, provavelmente é devido a sentimentos e crenças negativas sobre o dinheiro. Pense quando era criança. Quantas vezes disseram para não levar dinheiro porque poderia perdê-lo ou alguém poderia roubá-lo. Essas crenças vêm de pessoas que se importam com você, mas inadvertidamente fornecem conselhos prejudiciais. É hora de perceber que essas crenças aprendidas estão te impedindo. Recentemente conduziu um experimento interessante com dinheiro. Trata-se de reivindicar sua relação com o dinheiro e suas sensações sobre ele. Quantas vezes disseram para não tocar em dinheiro porque é sujo? É hora de parar de ter essas crenças limitantes. Lembre-se, o dinheiro não é ruim para si mesmo. É hora de reformular sua perspectiva, adotando uma mentalidade diferente. O ponto principal é que muitas pessoas têm uma associação negativa com o dinheiro sem perceber. Você foi ensinado a ver o dinheiro de maneira diferente do que realmente é. Na jornada para melhorar suas finanças, é crucial compreender que o dinheiro não é o problema. São os sentimentos negativos associados ao dinheiro que podem dificultar a realização de seus objetivos financeiros. Esses sentimentos podem originar-se do que aprendemos com nossos pais amorosos. Mesmo que nos ensinem que o dinheiro não é ruim, a falta dele pode ser vista como um problema compreensível. Mudar crenças e pensamentos pode ser desafiador. Não é um caminho simples. Algumas pessoas podem duvidar das ideias compartilhadas, rotulando-as de tolas ou sem sentido. Essas reações são comuns entre aqueles que não acreditam. Pense na inconsistência aqui. Se deseja mudar um padrão antigo ou começar de novo, geralmente leva meses, semanas ou até anos para transformar sua vida. Este é um desafio comum enfrentado pelas pessoas ao iniciar o caminho da mudança. Agora permita-me compartilhar uma técnica envolvendo sua carteira. Um ativo em sua transformação. Quero destacar dois aspectos importantes deste processo. Quando você abre sua carteira, não tenha medo de mexer com suas notas. Para que pareça que tem mais, o objetivo é sentir que você tem o suficiente. Lembre-se, o universo responde ao que você sente. Tente cultivar um senso de abundância, pois seu caminho para o sucesso financeiro começa com o dinheiro em sua carteira. Muitos de vocês podem ter escolhido carteiras pretas ou vermelhas por terem sido ensinados a evitar chamar a atenção, a serem modestos e cautelosos com o dinheiro. Mas deixe-me fazer uma pergunta. Você pode viver com essas crenças limitantes? Agora pense no pensamento de um milionário. Eles realmente gostam do dinheiro e irradiam confiança em questões financeiras. Têm uma relação positiva com o dinheiro, livre de pensamentos negativos. Por outro lado, as pessoas que enfrentam lutas financeiras geralmente têm crenças negativas sobre o dinheiro, mesmo estando confortáveis sem ter muito. Lembre-se, você não obtém o que deseja. Você recebe o que está disposto a aceitar. Pode ficar se perguntando por que muitos de vocês escolheram carteiras pretas ou vermelhas. Essas cores estão frequentemente associadas à tristeza, como usar preto para o luto ou descrever cenas sombrias em um filme. É como se estivesse morrendo pela falta de dinheiro. Cores vibrantes representam abundância e o vermelho significa paixão e ação. Em marketing, produtos em vermelho ou laranja atraem a atenção das pessoas. Recomendo fazer uma mudança valiosa. Transforme suas carteiras em vermelha e coloque algum dinheiro dentro. Toda vez que abrir, verá e sentirá a abundância. Cultive uma conexão emocional positiva com a abundância ao longo da jornada da vida, onde nos deparamos com uma variedade de experiências que moldam quem somos. Cada encontro, desafio e conquista contribuem para a complexa tapeçaria da existência. É fundamental reconhecer que, assim como as estações do ano, nossa própria jornada possui ciclos naturais de mudança. Às vezes, nos encontramos no inverno, enfrentando desafios e buscando renovar nossa energia. Em outros momentos, celebramos a primavera, onde novas oportunidades florescem, proporcionando crescimento e renovação. Além disso, as conexões e relacionamentos que cultivamos ao longo da vida são como fios que se entrelaçam na trama de nossa existência. Essas conexões nos oferecem apoio, amor e compreensão, enriquecendo nossa experiência humana. Às vezes, é nas interações diárias que encontramos os momentos mais significativos, lembrando-nos da importância de nutrir conexões genuínas. Assim como as borboletas simbolizam transformação, cada um de nós passa por fases de metamorfose. A mudança, embora muitas vezes desafiadora, é intrínseca ao processo de crescimento. Para alguns de nós, essa metamorfose não é apenas física, mas também espiritual e emocional, permitindo-nos evoluir e expandir nossos horizontes internos. A prática da gratidão é outra ferramenta valiosa que contribui para uma vida plena. Ao reconhecer e apreciar as bênçãos cotidianas, criamos um espaço para a abundância florescer. A gratidão não apenas nos conecta ao momento presente, mas também atrai energias positivas, fortalecendo nossa ligação com o universo. Cada expressão de gratidão é como uma nota suave na sinfonia da vida, contribuindo para a harmonia de nossa existência. Na busca por significado e propósito, muitas vezes nos deparamos com desafios que testam nossa resiliência. Estes são momentos de aprendizado profundo, nos quais descobrimos mais sobre nós mesmos e nossas verdadeiras paixões. Enfrentar esses desafios de frente, em vez de evitá-los, é o que nos permite crescer e florescer. A superação de obstáculos não apenas fortalece nossa determinação, mas também revela a força interior que muitas vezes subestimamos. Assim como a natureza segue seus ciclos, nós também somos guiados por ritmos internos. A observação atenta do mundo ao nosso redor, seja as mudanças na natureza ou os padrões de nossos relacionamentos, pode fornecer insights valiosos sobre nossa própria jornada. Aprender a ler os sinais, como se lêssemos as entrelinhas de uma história, nos capacita a navegar pelas complexidades da vida com mais sabedoria e discernimento. Por fim, é essencial reconhecer a importância do autocuidado e da aceitação pessoal em um mundo que muitas vezes nos exige estar em constante movimento. Reservar um tempo para cultivar nossa paz interior e aceitar quem somos no momento presente é um ato de amor próprio. A autenticidade é a chave para desvendar nossa verdadeira essência e encontrar equilíbrio em meio às demandas da vida. Ao explorar as diversas facetas da existência, podemos descobrir uma riqueza de sabedoria e entendimento. Cada capítulo da vida oferece lições valiosas e oportunidades de crescimento, proporcionando um caminho único para cada indivíduo. Nessa jornada multifacetada, encontramos a beleza na diversidade de experiências e a capacidade de criar uma narrativa significativa e gratificante para nossas vidas. Lembre-se sempre de que o universo responde à sua energia positiva, não apenas aos seus pedidos ou orações. Quanto mais você irradiar abundância, mais rápido ela se manifestará em sua vida. E se quiser saber mais sobre a lei da atração, abaixo desse vídeo tem o nosso manual da lei da atração, onde você pode aprender como manifestar os seus maiores sonhos usando essa poderosa lei ao seu favor. Acesse o site no primeiro comentário.